E para quem está à procura do primeiro emprego ou de uma recolocação, vamos ver quais são as oportunidades de trabalho disponíveis esta semana em Varginha através do CINE Sistema Nacional de Empregos. Auxiliar administrativo para pessoa com deficiência, auxiliar de compra, balconista, caseiro, chapeiro, copeira de hotel, cozinheiro, consultor técnico de linha automotiva pesada, costureiro em geral, estágio em direito, motorista, marceneiro, mecânico de suspensão, operador de caixa, pintor de obras, professor de educação física, pizzaiolo, vendedor de consórcio, vendedor interno e webdesigner. O CINE funciona na UAE, Unidade de Atendimento Integrado, Minas Cidadão, localizada no Via Café.